Zé Neto e Cristiano é uma dupla sertaneja de sucesso no Brasil. Eles nasceram e cresceram no interior do estado de São Paulo e começaram a carreira musical juntos em 2011. Desde então, conquistaram uma grande base de fãs com sua música sertaneja de raiz e letras emocionantes. José Toscano Martins Neto, o Zé Neto, nasceu em São José do Rio Preto no dia 9 de fevereiro de 1990. Filho de Eurides Toscano Martins e Vera Maria Toscano, Zé Neto também tem uma irmã chamada Aline Toscano. Desde a infância, gostava de música sertaneja e tinha como influência João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Zé Neto enxergava em cada canção um estilo de vida a ser seguido. Trabalhava na roça da família junto com o pai, quando era conhecido como Zezinho do Alemão. Irineu Tapário Vacari, o cristiano, que nasceu em São José do Rio Preto no dia 10 de agosto de 1988. A carreira de cristiano começou ainda na infância em corais da igreja. A dupla surgiu em 2011, quando passaram a cantar em barzinhos. Três anos depois, foram contratados pelo escritório que agenciava outros artistas, como Marília Mendonça. Com o lançamento do primeiro álbum em 2014, Meu Caminho, eles rapidamente ganharam popularidade e fizeram turnês por todo o Brasil. Conquistaram o coração do público com sua música e personalidade carismática. Em 2016, eles lançaram o álbum Raiz e se tornaram uma das duplas sertanejas mais reconhecidas do país. Já em 2018, a dupla se tornou um dos maiores nomes sertanejos do Brasil por meio dos projetos acústicos e Esquece o Mundo Lá Fora, que reuniram músicas como Status Que Eu Não Queria, Bebida na Ferida, Notificação Preferida e Largado as Traças, que foi um dos principais sucessos brasileiros do ano. Nos anos seguintes, Zé Neto e Cristiano lançaram Por Mais Beijos ao Vivo de 2020 e Chama de 2021. O trabalho mais recente da dupla é Taja Preta de 2022. Zé Neto e Cristiano são conhecidos por suas letras sinceras e músicas que abordam temas como o amor, a amizade e a superação. Eles também são destacados pelo estilo único de interpretação e energia que transmite ao público em seus shows. Além da carreira musical, eles também são destacados por sua atuação fora dos palcos. Zé Neto e Cristiano são conhecidos por sua dedicação à caridade e por apoiar iniciativas que buscam melhorar a vida das pessoas. Ao longo da carreira, Zé Neto e Cristiano receberam indicações a vários prêmios, incluindo o Troféu Imprensa e o Grêmio Latino, também se tornando uma das duplas sertanejas de maior sucesso comercial no Brasil. Zé Neto e Cristiano é uma dupla sertaneja de sucesso e conquistou a admiração do público com sua música sincera, estilo único e personalidade carismática. Eles continuam a encantar seus fãs com suas apresentações e são um exemplo de dedicação e paixão pela música sertaneja. Zé Neto